Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, gente, essa semana aqui foi uma semana que teve poucos vídeos, tava correndo com um monte de coisa aqui também, e também, né, a Deia tava nerfando o Dante, depois tira o nerf, depois volta com o nerf, depois nerfa de novo, o Neza tava nerfando o negócio da Neza também, voltou, rapaz, que bagunça, mas agora, acho que essa semana aqui tá mais calma, não vai ter tanto nerf, mais nada, já dá pra trazer um videozinho, ver se ficou bom ou não o Dante, eu já percebi que a ult dele, já, já miou, beleza? Bom, não tem mais nada, segunda-feira chegou, vamos fazer um tour aqui pra ver o que tem interessantes, interessante, né, interessantes? Não, interessante aqui nos nossos NPCs, lembrando também, gente, tá, chegou o Ash, chegou o nosso Inaros, tem as coisinhas que eu tava dando essa semana pra vocês, bom, eu vou trocar aqui essência de aço, tá, vamos trocar essência de aço com o item lá com o nosso Tenshin, tá, isso aqui, gente, você tem que liberar todos os percursos de aço aí, tá, pra poder até liberar o percursos de aço, você vem aqui, ó, navegação na dúvida, vem aqui em cima, ó, nesse alerta aqui, ó, clica aqui em arbitragem, enquanto já é pedindo alguma coisa, enquanto liberar isso aqui, você não vai conseguir formar essência de aço, belezinha? É bem simples aqui, clicou aqui, ele mostra no cantinho que falta, feito isso, a gente vai fazer o que? Vamos lá no Tenshin ver que tá interessante, né, aqui em cima, ó, diversos e também aqui no Comprovo Neutro, e lembrando, gente, ele tá voltando com nossas lives, tá, na Twitch, no horário normal, deixa eu pegar aqui o nosso horário daqui, ó, então como funciona a nossa livezinha na Twitch, a gente fez 24 horas da live sem parar, né, com a rádio, com a live, a live em si é das 18h e 23h, de segunda a sábado, tá, domingo eu tô pegando uma tranquilidade aí, pegando uma folga, mas do meio-dia até as nossas 18h, tem uma rádio tocando música, passando as informações pra vocês lá, tá, no negocinho, dá pra formar ponta e umas coisinhas lá, tá? Bom, aqui no Tenshin, vamos trocar honras, né, essência de aço por itens, se são bons ou não. Kit Gan, não vale a pena, não, não vale a pena, infelizmente, eu gosto de Kit Gan, mas aqui não, tá, lembrando que agora tem limite, tá, gente? Agora, se você quiser comprar isso aqui, ó, tá vendo, ó, tem um limite, ó, tá, só pode comprar 25 agora, e também curva, então você que gosta de formar curva aí, e pegar rivens, ó, tá, você tem um limite agora diário aí, semanal, desculpa, semanal, beleza? Aqui vale a pena pegar o decodificador, se tem algum riven que eu acho que é meio difícil de abrir, ou chato, ou demorado, eu uso isso pra abrir o riven, tá? Rapaz, essa semana aqui veio fraquinha, né? É, veio só, é, não veio nada interessante não, tá, não tem nada interessante aqui essa semana aqui, não, é, o Tenshin veio fraco. Bom, eu vou fazer o que agora? A gente vai na terra, na terra a gente vai pegar o que? Vamos trocar fragmentos de rivens por riven, tá, então a gente vai pegar dois rivens aleatórios lá, tá, é bem simplesinho. Isso aqui, gente, só libera após, tá, aqui, ó, vestido de ferro, você tem que fazer a jurada do Heros, corrente de Heros, tá, pra liberar isso aqui, ó. E aqui a gente vai trocar fragmentos de rivens. Rapaz, confesso, eu confesso que eu mais ganho do que gasto, porque a gente faz aí nas lives, faz sobrevivência, eu tô fazendo agora muito defesa sobrevivência no preço de aço pra pegar os arcanes aí de, que dropa dos acólitos, pra no futuro aí, dissolver eles tudo aí e virar pó, tá, ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, esse NPC aqui, que é o paladino, a gente vai trocar com o seguinte, ó, fragmentos de rivens. Ó, fragmento rivens, tá, isso aqui cai matando inimigos exímios, tá, gente. Pode perceber aqui, ó, tô com 6.700, rapaz, eu mais ganho que gasto, vou falar pra vocês, mais eu ganho que gasto. Tá, por aqui, que tem rivens aleatórios, a gente vem aqui, ó, troca, tá vendo, ó, vamos pegar aqui, ó, 10 salgões de rivens pra um rivens, e veio do que? Pistola, e veio outro aqui, do que que veio agora aqui? Corpo a corpo. Aproveita bem, ó, pega a curva, certo? Pega as curvinhas aqui também, pra ajudar. E aqui é crédito, vale a pena, e aqui é uma decoraçãozinha, show? Vamos ver se você manda, você vem aqui, faz essa troca com ele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá em dúvide, a gente vai falar com o NPC, a Crits, tá aqui, ó, lá nos dormitórios. Agora eu preciso de garra de patos, ó, garra de patos, eu sei que não é patos, é páfos, tá, tá vendo aqui, ó, tá? Isso aqui, você consegue matar no boss de dúvide, é aqui, ó, aqui em dúvide aqui, ó, você vai fazer o que? Fazer essa missãozinha aqui, se você fizer no normalzinho, você vai conseguir matar o boss, que é a minha alcona que tá voando lá, você ganha 10. Se você fizer no aço, vem 15, show? Aproveita e vem aqui no dormitório, tá? Pode vir aqui em dormitórios, ou você pode vir aqui na navegação aqui, ó, que é igual, você vem aqui em Sariman, ó, também tem dormitórios, tá? Aqui a gente vai falar com a Crits, a gente vai trocar essa garra de patos, pra ver se tem interessante semana, né? Sembra passada veio, veio legal, as duas semanas que vem vindo coisas boas. Tem vezes que até ela é melhor do que o próprio Tenchim. A gente vai trocar aqui, ó, ó, você pode também, se quiser aproveitar, gente, você pode decorar isso aqui também, tá? Seja excedente de material aí, ó, você vai decorar essa parte aqui também. E tem também, certo? Aqui, nosso NPC, a Crits. Aí, ó, vamos viver a mercadoria com ela. Ó, tá vendo aqui, ó, tem Rivens, são 15, ó, e eu, ó, tá mais recheado que o Tenchim. Tenchim, tem que falar com ela aqui, ó, tá? Isso não vale a pena, porque esse é só o diagrama, tá, gente? Mas temos aqui um catalisador, vale muito a pena, tá? Ó, se você for pegar aqui, são 15, são 30, é a semana, né? São 30, 50. 50. Se você matar o boss, que é tranquilinho assim, entre aspas, né? Cinco vezes você comprar um catalisador e comprar os dois, os dois também, aqui, ó. Os dois Rivens. Que vale a pena. Tá, é um Riven de pistola e de escopeta. Show! Curva, eu achei, não vale muito a pena, mas esse aqui, com certeza, vale a pena, tá? Agora eu vou fazer um tourzinho aqui, bem rápido, gente, ó. Pra mostrar, falar pra vocês o que mudou aqui. Que agora a gente tem aqui uma mudança. Eu já falei sobre o vídeo anterior, mas só pra poder deixar na mente do pessoal. Seguinte, quando você fizer a jornada, a nova guerra, né? Você vai ter o alcance do peregrino, certo? Acho que vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre isso, tá, gente? Depois eu não vou falar mais. Então, aqui não tem mais, não tem mais o fragmento de arconte nele, tá? Ele foi parar agora lá, em Sanctum. Vamos lá. Vamos aqui fora pro Rear, tá? O que eu tô fazendo aqui nessa minha continha aqui, ó? Pra vocês entenderem, tá? Eu venho aqui no chipper, certo? Aí tem as moedinhas que são, ó, bem-mangadorias, tem as provisões, certo? Eu vou deixar mil, então vou fazer mais uma vez missão com o caos. Aqui, antigamente, tinha aqui, ó, o fragmento de arconte, não tem mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, né, no nosso caos, certo? Vou fazer a missãozinha. Eu quero deixar mil moedinhas sobrando. Essa vai ser a última vez que eu faço caos aqui nessa conta, vai ser a 30 mais. Vou vir aqui no chipper e vou deixar um estoquezinho de moedas aqui, ó. Dela dele, né? Deixar mil. Já peguei tudo, ó. Peguei os arcanos. Não, os arcanos, desculpa. Peguei os mods. Peguei as cenas. Peguei tudo que tinha pra pegar aqui, tá? Peguei também outros tianaxi pra colocar no bocão e acabou. Então, nessa conta eu não faço mais isso nessa continha aqui. Vou dizer tchau pro nosso amigo. Show! Aonde foi parar esse fragmento de Arconte dele? Navegação. Tá aqui, ó. Em Sanctum. Cadê? Em Deimos. Deimos. Tá aqui, ó. Em Sanctum, tá? Tá com um passarinho louco lá. Ele que agora... Só que assim, né? Eu acho... O que acontece? Eu acho que é. Pra quem não queria fazer a missãozinha. Nós caiu um cisco. Pra quem tá enjoado de fazer a missão do Carl. Não precisa vir mais. Você vai vir aqui, ó. Cadê o... A escadaria. Tá? Vem em cima. Ó, tá aqui a escadaria. Certo? Nosso pássaro aqui, ó. Ele veio agora aqui, ó. Pássaro. Tesouros brilhantes. Tá? Eu venho aqui e posso comprar aqui, ó. Custa 30 mil de reputação, tá? Ó, vou doar aqui pra ele, né? Minha reputação. Aí, o que você pode fazer aqui também, gente, ó. Você pode vir aqui. Lá embaixo. Com o Fibonacci, né? Você pode vir aqui e recuperar, ó. Vem aqui, ó. Contado de recompensa, né? Tá a missãozinha aqui, ó. Dá 5 mil com a missãozinha dessa. Aí você recompõe, tá? Ou se tiver muita preguiça. Como eu não vou querer fazer. Ou vem aqui, ó. E faço o seguinte. Veio no Lloyd aqui, ó. Trocar Lloyd de reputação. Eu vou trocar isso aqui, ó. São 32. Eu tô ganhando mais que gasto, né? Então, confirma aqui, ó. Acabou, ó. Tá, vou trocar a reputação aqui, ó. Resgatar. Certo? Não sei se eu vou fazer a missãozinha com ele aqui. Show? Bom. Outra maneira aí também, gente, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar a navegação aqui. Não. Deixa eu colocar aqui a navegação. Não, deixa eu mostrar primeiro essa parte aqui, ó. Então, é o seguinte, né? Lembrando que agora, tá? Só essa parte interessante, ó. Você pode vir aqui. Certo? No Tiff. No Tagfer. Tagfer. Célula Netra. Fazer a missãozinha aqui. Cinco missãozinha. Agora não cai mais o nosso Arcanos Normais. Só cai os Primes. Show de bola, tá? E tem, inclusive, os fragmentos normais. E os fragmentos formados e tal. Mas, se você tiver um cara mais, assim, parrudão forte, você pode vir aqui em cima. Ó. Gente, aperta ESC e viagem rápido, tá? Se quiser, tá? Beleza? Mas eu gosto de me mostrar aqui essa parte de cima aqui, ó. Tá aqui. Cadê o carecão? Aqui, ó. Cadê? Tá? Aqui, ó. Aqui tá o nosso peixe sacudo. E aqui em cima, ó. Tem um Lloyd. Aí você pode vir aqui, ó. Você oferece duas... Célula Netra aqui, ó. Dois pulsos, né? Na verdade, né? Dois pulsos, desculpa. Dois pulsos aqui. Célula Netra aqui. E aí, nessa semana, eu tenho aqui. Eu tenho um Gauss, tenho um Rhino, tá? Eu tenho que vir com um desses Warframes, uma dessas armas, você tá vendo aqui, ó. E pra vir pegar essa barrinha aqui no máximo. Tá? Mas eu faço um vídeo sobre isso aqui com mais calma ainda hoje. Belezinha? E aqui eu tenho a chance de vir aqui um pouco mais. Tá? Eu tenho a chance boa de vir aqui. Depois tem uma Elite aqui que dá pra pegar mais coisas ainda. Tá? Mas deixa eu fazer um vídeo separado disso aqui. Show? Então, ali, né? Você viu que aqui tem mais cinco chances. Se você não tiver alguma com muita dificuldade, faz aqui, tá? Faz isso aqui mais tranquilo pra você fazer. Você pode escolher os Warframes que você quer, suas armas e bonitinho. Lá não pode escolher, tá? E por último aqui, vamos na navegação aqui, ó. Tá então de emoção a Critz. Temos o Ten Shin. Então, você tem uma semana pra fazer tudo isso aqui. Não se preocupa, não, tá? E você tem uma semaninha pra fazer isso aqui, ó. Então, aqui na navegação, ó. Dá pra finalizar aqui a nossa livezinha. Nosso vídeo, desculpa. Nossa, eu fiz tanta live que eu tô na minha mente que eu tô fazendo live, cara. Aqui, tá? Então, eu tenho aqui na incursão. Não, 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 aqui, ó. Em Arcoge, tá? Então, eu tenho aqui a chance de vir um amarelinho, tá? Tem 40% que na semana passada eu peguei já formado em tal. Não, não peguei formado em tal. Veio normalzinho, tá? Então, cada semana que você vem normal, você vai fazendo a missãozinha. Vai dando 20% por semana a mais. Até vir, até você conseguir pegar o formado em tal. Feito o formado em tal, zero isso aqui de novo. Show? Aí, aqui é de boa, gente, tá? Resgate, defesa e matar o nosso, nossa cobra louca aí. Show? Então é isso, gente. Tem uma semaninha inteirinha. Então, mais uma vez, obrigadão por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Lembrando, nossa live começa a partir das 18 horas até as 23 horas. Tem clã, tem sorteio, tem discorda pra jogar junto, abrir relíquia, formar aias, assim e vai, tá? E antes do meio-dia, até as 18, tem uma rádiozinha lá. Vem conhecer a nossa rádiozinha logo que eu, falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. E até mais, valeu. Rapaz, tem coisa, né? Até mais, valeu. Tchau.